Nós vamos continuando aqui no programa falando sobre um assunto muito bacana, que eu já dei um spoiler aqui no bloco anterior, né? Que é a participação da professora do curso de nutrição da UNP, nossa querida Valéria Maris, que já é de casa aqui do programa. Hoje ela traz uma aluna do curso de nutrição, que é a Maria Eduarda, e vamos falar um pouquinho sobre um projeto que elas estão realizando de inclusão. É um projeto Integra Nutri, que traz aí várias ações voltadas para a comunidade mais carente, para as zonas vulneráveis da cidade, inclusive também para os refugiados e todos lá da aldeia SOS. Valéria, boa tarde, bem-vinda no Chacô na TV. Que saudade que eu estava de você aqui, menina. Eu sou de casa, né? De casa já. Sempre é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade e mais uma vez a nutrição me traz até você. Que coisa boa. Dessa vez de uma forma diferente, né? Podendo trazer um outro lado que eu atuo aqui na cidade de Caicó, que é na docência, com os alunos lá na Universidade de Potiguar. Que bacana. Deixa eu dar boas-vindas também a Maria Eduarda. Boa tarde, Maria Eduarda, bem-vinda ao Chacô na TV. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Com a professora maravilhosa, ela que sempre impulsiona a gente e nos faz sair da zona de conforto, né? Ela que sempre está aí, funcionando a gente. Você está em qual período? Do quinto período. Quinto período de nutrição. Que bacana. Estão sempre com muitas ações. Inclusive, eu vi a atuação de vocês do curso de nutrição na Fene City. Quero parabenizar. Muito bacana. Como você disse, ela não está deixando vocês quietas, não. Está lá cutucando, né? Trazendo sempre as informações e atingindo toda a sociedade de Caicó. Inclusive, essa parte mais vulnerável da cidade, mais periférica, mais carente, que muita gente tem em mente. Não, nutricionista é só para rico. Nutrição é só para rico. Eu como só arroz e feijão. Mas aí você traz todo o englobamento ensinando, desde a importância dos alimentos até a como cultivá-los. Que é esse o projeto que você vem trazendo, né, Valéria? Isso, Meira. É isso mesmo. Esse projeto, eu estava em mente já desde o ano passado. Aí surgiu a oportunidade, realmente, esse ano, de a gente encabeçar. E aí fiz uma seleção lá dentro da universidade. Oito alunos foram selecionados dentro dos períodos terceiro e quinto. Então, assim, várias atividades eles desenvolveram durante esses seis meses. Então, desde avaliações antropométricas, onde os alunos, né, lá das aldeias, integrados lá, eles recebiam avaliação nutricional, peso, altura. Foram feitos diagnósticos nutricionais de mais de 100 alunos. Mais de 100 crianças e adolescentes foram atendidas e acolhidas, porque o projeto é esse. É um projeto de assistência e acolhimento. Quero, inclusive, até agradecer as aldeias por terem realmente agarrado o projeto, o nosso projeto. Sem as pedagogas, sem as assistentes sociais, né, o próprio diretor, Júnior. Júnior Santiago. Ele realmente, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Abriu, realmente, a instituição para que a gente conseguisse executar o projeto. Isso mesmo. Como eu costumo falar também, que eu mesma disse, assim, que seria nutrição além das dietas, né? Seria nutrição social. De como a gente atender essa área vulnerável, que a nutrição, como você falou, a gente acha que é só aquela coisa de estar lá no seu computório, fazendo aquela dieta. A professora mostra mais uma vez em que área ela atua, né? Na docência e mostrando a gente que a nutrição também é isso. Vai além dessa parte social também. O olhar na criança, a gente conseguiu atingir até mesmo os pais das crianças, né? A gente desenvolveu uma ação lá no bairro Itães, com os pais, e foi, assim, altamente excelente, porque eles que estão fora na escola, eles estão dentro de casa com os filhos. Então, foi maravilhoso, foi fantástico. A gente percebia como eles estavam felizes em serem acolhidos por a gente. Que bacana. Ô, Valéria, explica pra gente também como é que vocês atuam diretamente. Essa parte da horta, inclusive, está sendo cultivada ainda, mas como é que ela vai servir pra integrar esse projeto? No caso, essa ideia da horta é a culminância do projeto, né? Porque eles passaram esses seis meses fazendo palestras, ações, o diagnóstico nutricional desses alunos. E a horta vai ser lá no Itães, a gente decidiu, né? Que vai ser lá na escola do Itães. E aí, vai ser a culminância do projeto. Até o final desse mês, agora, a horta vai estar sendo cultivada. Não só os meus alunos do projeto, mas os alunos lá da escola do Itães irão colocar também a mão na massa. Ah, que bacana! Porque a gente quer que o projeto fique fixado de alguma forma, não só com as ações de palestras, né? Mas que sempre ter... aquele cantinho vai ser lembrado. Os alunos de nutrição passaram aqui, o projeto passou aqui e deixou essa horta. Que bacana! A gente tem imagens, inclusive, tem fotos. Uma que me chamou muita atenção, que você me mandou, é uma criancinha que está com uma venda e uma manga na mão pra sentir o cheiro. Você vai me explicar o porquê daquela ação, mas tem imagens aí, se você quiser ir comentando, quando elas aconteceram, Val. Ó, certo. Aí foi lá na Escola Municipal de São Manaú, no projeto de lá, mais especificamente. Aí a gente era mostrando um vídeo às crianças, certo? Na parte da manhã, se não me falhar a memória, eram muitas crianças. Aí era a gente desenvolvendo um jogo que nós mesmos fizemos, né? Lá nós colocamos um tapete com comidas saudáveis e com enlatados, embutidos. E aí tinha, volte uma casa, avance uma casa. E aí era como eles iam entendendo. E a gente explicava, por exemplo, caía no feijão. A gente dizia, é rico em tal nutriente, por exemplo, é rico no ferro e ajuda a prevenir doenças como a anemia. A avance duas casas. Que bacana. Então aí ia fixando com eles e foi a maior farra. A informação nutricional daquele alimento que está na mesa do brasileiro, né? Isso, é o que a gente falava muito. Olha a imagem que eu falei. Foi muito interessante essa brincadeira, né? Uma dinâmica. E aí a gente colocava uma venda em cada criança. E ela teria que descobrir qual vegetal, hortaliça ou fruta que estava pegando. Com o cheiro e o tato. Foi fantástico. E esse aí acertou? Acertou. E tinha muito... Assim, tinha erros. E é bom que quando a gente mostrava a reação deles, o que era, né? Tinha erros e tinha uns aceitos. Aquela da fruta era lá no Itães. Aí mais uma vez no Samanaú também. Quando a gente desenvolveu a foto com todos. E aí uma montagem. Um resumão de tudo que aconteceu. É muito... A gente se apega demais. Aqui tem uma das fotos aí que a gente com todas as crianças... Um selfie, né? Eles mesmo tirando a selfie. É muito... Assim, eu fiquei muito... É um lado social da nutrição que vocês vão conhecendo. E já se apaixonou ainda mais pela profissão, né? A ideia do espetinho de frutas também foram deles, dos alunos. E foi um sucesso também. Muito. Colocar uva, pedaços de abacaxi, manga dentro do espetinho. E ainda fizeram um leite condensado fake. Então, foi um sucesso. Todos os alunos aprovaram. E com certeza vão levar também pra casa essa ideia. Olha, eu acho que mais do que os gordinhos que temem fazer dieta, crianças têm um certo receio quando fala nutricionista. Porque vai pensar que não vai comer mais as guloseimas gostosas. E vai comer só comida chata. É possível comer bem, comer de forma gostosa, satisfatória, comendo certo? Claro, Mayden, claro. E é logo na infância que a gente tem que realmente sacudir isso e fazer também com que os pais entendam a importância de que realmente é na criança que esses hábitos são desenvolvidos da melhor forma. Então, não é culpa da criança se ela tem problema de excesso de peso, tá certo? Não é culpa da criança. Então, isso tem que ser investigado. A família é fundamental. Até mesmo porque são os pais que fazem a feira de casa. Olha, tá vendo aí? Servão pra você no Chacom na TV. E é importante. Meu filho tem cinco anos. No nosso linguajar é bem biqueiro. Mas ele é magrinho. E aí muita gente faz. Não, ele tá muito magrinho. Não tá saudável, não. Mas nem sempre gordura é sinônimo de saúde. É isso? E nem mesmo até a magreza também é sinônimo de saúde. E tanto você pode ser gordinho com carências. É até estranho, mas gordinho com carências nutricionais. Porque o que às vezes está comendo não tem aqueles nutrientes necessários pra ser consumido, né? E uma coisa bem interessante lá no projeto, a gente falando em uma das ações, eu acho que a gente falou isso tanto pros pais como pras crianças, que é, por exemplo, no intervalo em algum lanche, às vezes eles saem muito pra comprar nos mercadinhos aí coxinhas, certo? Aí hoje em dia já se vende coxinha de um real, dois reais. Aí eu falei assim, gente, duas bananas, sabe quanto custa mais ou menos? Não passa de um real, é 60, 66 centavos. Uma coxinha custa um real. Então, e aí? Quando é barata, tá, gata, a coxinha de um real. Depois você me diz, onde é que tem essa coxinha de um real? Pois é, porque não tem agora esse salgadinho de um real, né? Aí às vezes você pode falar, não, a coxinha tem de um real. Ah, porque eu quis falar, não, 2,50, eu fiz, tá, um real mais 60 centavos, ainda é mais barato do que a gente... E você vai deixar muito mais saudável a alimentação. Pois é, duas bananas, come e com certeza vai cheio. Outro mito, então, de quem usa como desculpa pra não fazer dieta ou pra não comer da forma certa, é que dieta é caro. Fazer comer bem é caro. Não é, você pode substituir de forma mais barata. Já que a gente tava lá nas áreas mais vulneráveis, a gente trazia isso. Como eles poderiam ser saudáveis com o que tinha? Porque a gente, e a interação era muito bacana, porque a gente falava pros pais, ó, quem é que não gosta de feijão e arroz? E é uma comida de verdade, que a gente mostrou comida de verdade, comida industrializada, em slides, mostrou vídeo, foi muito bom mesmo. Deu pra desmistificar muita coisa. Que bacana. Val, eu fiquei com uma dúvida sobre essa questão da horta. Ela já está sendo cultivada uma única horta? Ou cada repartição que vocês fazem, esse acompanhamento, por exemplo, no Samanaú, no Itães, cada um vai ter uma horta? Como é que vai funcionar? Não, Mayri. Foram quatro centros-dias que foram escolhidos, na verdade, pra gente fazer essa intervenção com os alunos, né? Através das aldeias. As aldeias que nos deram abertura, né? Pra chegar até esses alunos, até essas pessoas que eram acolhidas por eles. Então, a gente escolheu o Itães devido ao espaço que eles tinham, né? E que nos foram dispostos. Então, a gente escolheu esse local, que vai ser a culminância, mas que vai ser realmente nos próximos, se Deus quiser, o projeto vai continuar, né? Nos próximos semestres, a gente vai tentar, sim, fazer com que isso se multiplique. Bacana. E olha, eu quero o vídeo de vocês lá na horta, quando estiver tudo pronto, pra gente reproduzir aqui, tá bom? Com certeza. A ordem foi a gente, como a Valéria disse, a gente pensou, né? Conseguiu pegar medidas de mais de 100 alunos e crianças, e aí a sequência seria levar pra eles algumas coisas até mesmo faladas e dinâmicas, pra ficar alguma coisa mais educacional, né? Pra eles aprenderem mesmo. E a gente aprender com eles, porque aprende muito com as crianças, a gente fica impressionado com o desenvolvimento deles. E aí, depois, deixar alguma coisa lá marcada em algum dos centros que é a horta. E outra coisa que a gente deixou, que foi até no Samanaú, deixamos um isopor com a quantidade de açúcares que tinha em alguns alimentos industrializados, como o nescau em líquido, o nescau em pó, quanto de, por exemplo, em duas colheres de nescau em pó, quanto tinha de açúcar? A próxima dinâmica pro programa, tá? Pode marcar a data pra gente fazer isso, pra ver se... Eu já vi em vários canais, no YouTube, coisa e tal, mas talvez se eu vi presencialmente eu pare de consumir algumas coisas, como refrigerante, que a gente não vê a quantidade de açúcar que tem nele, né? Então, a gente pode trazer essa próxima dinâmica, tá? Vamos trazer com coisas que são mais consumidas aqui, tá certo? Vamos pensar nisso, né? Lá a gente tentou selecionar, ver o que eles mais consumiram, né? Porque antes a gente tinha... Quando a gente foi pegar as medidas, a gente perguntava e foi olhando como era, né? Como eram eles, a rotina deles. Perguntava pra edagoga social lá, e aí, como é? Quando eles saem, ah, eles voltam com salgadinho tal, com pacote de bolacha tal. Então, a gente foi tendo uma noção, fomos no supermercado mesmo, e a gente mesmo tirou a foto, viu a tabela nutricional e colocou a quantidade de açúcar que tinha, e eles ficaram bem impactados. Que bacana! É um legado que a gente deixa. Então, o projeto atingiu a sua meta. Ah, com certeza. A expectativa foi atingida, com certeza. E quais são os próximos passos? Eu vejo, assim, sempre dinâmicas, recentemente, no Insta lá da Valéria, inclusive, quem quiser pode seguir Valéria, Nutri Valéria Maris. Nutri ponto Valéria Maris. Nutri ponto Valéria Maris, quando o Instagram voltar a funcionar. Mas a Valéria tá sempre trazendo diferenciais pra os seus alunos, inclusive trouxe agora um... uma competição com gastronomia dos países, né? Sim. E eu assisti tudo, tô de olho, viu Val? Legal. Próximo semestre, se Deus quiser, vou estar ampliando, porque também aquilo foi pioneirismo aqui em Caicó, né? Só tínhamos nas outras UNPs, e eu quis trazer pra cá. E aí, vou convidá-la, tá certo? Pra ir lá pra banca. Olha que chique! Se Deus quiser, próximo semestre, eu quero estar novamente com aquele projeto em dia. E aí, não foi com a turma dela, foram com os alunos do terceiro período. Já no início, você traz essa mesclagem grande da nutrição. No início, e eles deram um show, Meirem. Deram um show. Eram seis países que deveriam ser representados com releitura das cozinhas, né? Dos países. Pra se ter uma ideia, a nossa canjica aqui, tradicional de milho, foi feita de outra forma, né? Foi completamente diferente. O taco do México foi feito com o amido de milho. É impressionante a criatividade. Foi assim... A gente, no período, ficou chocado. Molhos à base de chocolate agridoce. E assim, foi completamente... Até eu me surpreendi, né? A gente se surpreende na sala de aula todos os dias, pra falar a verdade. Então, foi bem interessante esse projeto. Eu também atingi... Assim, meu orgulho foi... Não, meu amor, você tá falando do seu orgulho? Alô, Olírio, Corrinha, que filhas vocês botaram no mundo, viu, minha gente? Essa menina vale ouro. E Valênia também, né? Mandar beijo pra Valênia, pra Corrinha, pra Olírio, pra essa família que eu quero muito bem. E a Eduarda também, que eu tive o prazer de conhecer aqui agora. São sempre bem-vindas no nosso programa pra mostrar mais ações como essas, que, como a gente diz, integra a sociedade, integra aí essa zona mais carente, periférica, né? E mais vulnerável, mostrando que a nutrição pode ir além dos consultórios, e pode ir além de uma dieta restritiva, né? Isso? E concluindo, só mais a questão da horta, o pensamento da gente é, como a gente falou de alimentação saudável e de nutrientes, eles vendo como é extraído e consumido organicamente, né? Porque se vai ser implantado lá... Sem agrotóxicos. Sem agrotóxicos. Porque a gente falava disso, né? Que, infelizmente, tem essa questão que a gente manda, manda comer frutas, vegetais, inclua, inclua, e hoje em dia tá aí esse problema. Mas aí a gente quer deixar isso e a gente vai atrás, né, Val? Com certeza. Gente, obrigada pela participação. Sucesso pra vocês. Como eu já disse, nosso programa está sempre aberto pra mostrar ações como essas, que são sempre válidas. E fiquem à vontade aí pros agradecimentos de vocês. Só tenho a agradecer o espaço, mais uma vez. Como eu falei, eu me sinto de casa aqui. Que bom. Eu adoro sempre vir aqui e adoro sempre falar de nutrição. E vim falar de uma forma realmente diferente de como é a nutrição na docência, de como a gente pode fazer sim, Merele, a diferença, principalmente nessas comunidades mais vulneráveis que existem aqui na cidade. Então, o sentimento é de gratidão também pelo acolhimento dos pais, pelo acolhimento dessas crianças. E, mais uma vez, quero agradecer às aldeias infantistas, por terem nos agarrado, agarrado a essa parceria. Espero que eles não soltem, porque eles também fizeram toda a diferença com a gente lá. Tá bom. Não vão soltar não, né, Júnior? Continua o projeto, que a gente depois vai aí mostrar tudo o que foi feito e o que vai ser feito novamente. Eduarda, obrigada pela participação. Muito obrigada também pelo espaço, né? Aqui foi maravilhoso, ótima oportunidade. Obrigada à minha professora, Valéria. Ela é excelente. Ela é que, assim, me impulsiona sempre, me inspira e sempre está bora, bora, bora. Colocando assim, me tirando da zona de conforto e é isso aí. E agradecer às aldeias, como ela bem falou, a gente foi muito bem recepcionado lá. Agradecer a todas as pedagogas sociais, que de cada projeto, certo? Lá do Samanaú, do Frei Damião, do Itães e do Samanaú, falei, e do João Paulo. E agradecer também a oportunidade da UNP de ter deixado a gente ter o espaço desse projeto e muito obrigada.